E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu vou te dar um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e ativa o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, eu vou te dar um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, eu vou te dar um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos. Isso não é filme? E hoje vai ser uma noite de crime. Vai ser uma noite de crime? É isso daí que você falou? Você, cara, eu sou seu fã e você quer assassinar o cara que me ensinou? Que foi você, porque você quer me matar. Mas tá ligado que agora eu vou rimar? Eu não tenho medo de homem, tenho medo de quem tá em cima e ou um microfone. Você tá ligado que só um patroverso, você sabe disso, então isso tudo é minha parada. Caralho, seu. E boa mais? Tá ligado, eu vou no ar que você volta pra trás. Igual futebol de rua, você é babaca. Nem vou marcar esse daqui porque a natureza marca. A natureza marca a oração do flow, a natureza não marcou, o desacreditado fez o colo. Você tá ligado, mano, não é esse detalhe, o desacreditado manda a punchline. Vou falar com você, parei que é uma noite de crime. Fez gol, gol, fome, gol, ponto e tomou um pau no próprio time. Aí sinceramente até falhou a divisão, mas você já sabe que você é a terceira divisão. Você é que parei, meu mano, na improvisação, você veio se garantindo a sua improvisação. Falou que eu sou ruim com a caralho, não sou, mas eu te dei um carrinho, você ficou no chão e eu fiz o gol. Tá ligado, né, meu mano, que esse cara eu jogo na rede. Ele é o Homem-Aranha, Aranha, máximo canto da parede. Paralara, cê sabe que agora na fita eu já tiro do sédio. Se no caso ele é o Homem-Aranha, a norma ganha e derruba do prédio. Tá ligado, meu truta, que eu vou com amor. Homem-Aranha precisa de quem, eu nunca precisei porque eu sou bichador. Aê, cê tá ligado, por isso mesmo eu represento a rua. Ei, quem tá falando é o que lua, nu, sabe você melhor que a sua. Eu falei que é o Homem-Aranha, eu sou coringa, por isso não é treina. Hoje eu mato o Homem-Aranha junto com o Batman, fuga na área que nem botar a cidade queima. Bota fogo na cidade, meu parceiro ferramela. E aí, o Homem-Aranha no alto do prédio de banha janela. E aí, consegui te entender, por isso é feijão com arroz. Você é louco, caro de um palhaço, você sorre agora e chora depois. Bota fogo na cidade, meu parceiro ferramela. Ô, 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 ô. Você vai te bater, mano, não vai me conter. Você veio de Curica, cheio de Curica, por isso eu te falo que você não rima uma ova. É, tá sorrindo com cicatriz no rosto, hoje eu vou te dar uma nova. Uma nova demorada, meu mar, não sabe que eu liso com emoções. Sabe por que que um palhaço chora? É no caixão dos oradores de leões. É, tá ligado, por isso mesmo que não tem besteira. Sempre no caixão de quem somos leões, tira pros pitbull da coleira. Mano, mas eu sou minha aranha, cê não entende? Caminho da seda, é o domador de leões dentro de um caixão. Mas quem matou ele foi a viúva negra. É porque a dona aranha subiu pela parede. E veio que lua fraco e nada arrumou. Demorou, meu mar, não sabe que agora eu vou mais dando free. Ei, cê tá falando tudo isso, agora eu vou te responder, guri. Ele falou que é um araquíndio, mas tô na batalha da aldeia. Por isso mesmo eu causo homicídio, porque eu sempre rimo o que me dá na teia. Tu me esqueça da teia, mas agora a verdade me estira. É, cê tava tanto na teia que caiu na tua própria cia, sei a de mentira. Por isso aqui cê não paga uma nada, eu te falo só com sagacidade. É porque o meu é tio bem, e com grandes estais dentro de uma sensibilidade. Ele tem logo tio bem demorou, então meu mano que a coisa não é feia. Ele daqui é logo homem-aranha, então no meu caso é vaiteia. Só pra você entender, cê não entendeu que eu já entendei. Você tentou pular de um praje ou do outro, mas não conseguiu ganhar o dedo do meio. Você é fua de órgão, ganhando o chapão do dedo. Meu poder é salvar a cidade, o seu é lutar contra um morcego. Eu nunca deixei com essa parada, por isso agora matei esse bico. Mano, enquanto eu tô lutando contra vilões, cê tá perdendo para o ser humano rico. 3, 2, 1 e mais! Jota Quest ou as questões do Jota em cima na batida. Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva. Mas dessa vez as questões não se faz ser dissertativa. Pois bata no rap e tem que ter justificativa. Tem que ter justificativa. Jota, cê não me incomoda. Deixa que esse beat droga. E você falou que é prova. Olha só como cê perde. Sua rima é amadora. Quer prova? O aluno nota 7 ao terror da professora. Essa é tão clichê quanto a do conteúdo. Que já tem 4 anos nas batalhas que eu escuto. Mas na humildade você não comove. Eu tô fazendo um pivê numa nave tirando a prova dos nove. Tá tirando a prova dos nove. Mas é a prova de bala. Quando tem quadro cê prova que é um X9. Aí que vai passar. Essa é a ocasião. Se cê batalha de sangue eu tô pronto pra agressão. Sabe por que agora? Eu já concordo. Adoro. É piquei mais pesado. Por isso que eu não te escordo. Eu tô no abordo. Eu já concordo. X9 paulistana na sua mente. JP só piquei morto. O piquei flancou. Adoro. Agora que o WM já chega no pit. Ele tem que te decola. Cê fala sobre a porta da hora, né irmão? Vendei, vendei, vendei. É o WM, abordei a missão. Vem falar missão. Mas eu faço chão. Você começou copiando o som. Vendei, vendei. A guardar a missão. Missão, mandei, mandei. O seu corpo pro caixão, puto. Mandei, mandei seu corpo pro caixão. Mas eu fico aqui fazendo. Meu pisarino é irmão. Minha rima é igual Yu-Gi-Oh. Eu rimo e é essas vidas. Baixa, vira, dá pra baixo. Vira e o W ressuscita. Meu favor! A intenção sempre é boa, mano. Fazer rima nunca pronta e nunca ator. Eu chego junto e a barata tonta vai voltar tranquilo que meus arsos valem ouro. Agora eu vim estouro, eu vim amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica. E acabo com a barata num pique da bomba atômica. Num pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você morre na chinelada. Mas depois não. Vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo. Que eu sei. Então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedrontadora. Eu sou a barata voadora. Você não precisa. Mas é que faça e não bagulho de boca. Se eu for, se eu chego, você corra. Demorou, parceiro, mas eu faço de R a P. Pedi no terceiro, não vai ter pra onde cê correr. Se é a barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, sai voando daqui, cê ainda dá tempo. Não dá tempo de correr. Porque meu parceiro, esse é meu rolê. Agora o bagulho é louco, é matar ou é morrer. Eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você. Então vem pra cima de mim, que eu tenho a chinela na mão. E não vai arrumar nada. Liste, risca, macrão. Aê parceiro, o bagulho é o seguinte aqui. Cê pode ir pra cima, que nós cê é o style free. Cê não é o style free. Seu problema era com a dede, drink. Palmas, família, pra essa macaca. Deus faz conta qual foi sua rima, que tirou mais grito na improvisação. Que pra cada metade tinha um prado, vocês tem tudo no pingão. Tá suave, cê vai tomar um pau. Porque o verso é fatal. Não tenho regional, estadual, nem nacional. Mas quem é Rugal? Quem é Rugal eu não sei. Só sei que não é você, você só engana. Porque se fosse o Rugal não tava na batalha. Cê tava é lá no fliperama. Ele é a cara de São Paulo. Isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede ao pote e perdeu o seu. Tá suave, eu subi com sede porque o pote era meu. E agora cê perde pro prado. Cê tá vendo como isso aconteceu. Eu tava no fliperama. E agora cê perde pro prado. E quando você me viu sair da maquininha, sou bom moleque maquinado. Eu falei que o maquinado demorou, você não é suscrito homem. É porque o ronco da palca no cu foi maior do que o ronco da fome. Do rap é zica. Eu já te matei aqui na levada. Eu falei de falco, porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada. O ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome. Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem. Tá ligado que você perde nessa rima nas estribeiras. Antes de encher o tanque da falco antes do que a gente ia gelatina. Tá ligado que o bagulho é... Olha a primeira geração. Você tá sem caô. Tá encher na geladeira com as rimas do tomateão. 3, 2, 1 E agora você pede pra mim, porque com certeza você tá de toca Enche a geladeira quase madeira e você enche o papo com o ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro, ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Cê tá ligado que eu já tô na minha, esse daqui quer pagar a sete quebradão Perante o do rap virou quebradinha Eu me lembro de quando eu comecei, você sabe que eu sempre levei a autoestima É porque eu fiz a minha vida com a rima e continua E hoje com a rima é pior, com a fula Tá ligado, não dá pra arrumar Eu sei que você tenta e você sempre tenta Porque quando o zulu chega, tudo é na rima do corpo marreto É tipo de fogo e cê não aguenta Tenta, 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 nunca vai conseguir, nunca vai prosseguir E cê sabe que é sem sufoco Porque hoje cê sabe que é poeta do chão Mas eu tô ralbejando sempre subindo pro topo Paz e ultimando, pessoas me odeiam Tentaram me matar, só que não conseguiram Até porque cê sabe que os morros de baixo Eu sou gigante, por isso que eles nunca subiram Você sabe que eu faço a minha rima E você falou que eu vou perder Você falou que me viu ontem rima No estadual de SP Muito legal Pela sua elogio, eu vou ter que agradecer Você me viu rimando lá no palco Tomando de acesso, eu não vi você Você sabe que isso é verdade Entendo tudo que você falou da sua felicidade Sabe que eu te mato, eu te tomo de assalto Em cima da batida Com a sua vida trevendo uma rima Sua rima não salva uma vida Tá me entendendo? É me fingindo que eu vou te matar Você falou, Maracita Que o solo eu vou amaldiçoar Mas a minha poesia Ela é bonita como uma deusa grega Eu amaldiçoo tudo de passo Prazer, peste negra O que eu vou te matar?